Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, recentemente a gente trouxe aqui na Central novidades sobre uma proposta de lei do deputado Júnior Bozella em que ele queria basicamente proibir e banir videogames no Brasil. A desculpa dele é que os videogames violentos estão influenciando as crianças e que a culpa de Suzano foi por causa de jogos. Então ele criou uma proposta de lei justamente pra proibir games no Brasil. Mandar prender pessoas que estão alugando, vendendo, basicamente como se fosse um tráfico de jogos eletrônicos, só que violentos. É um absurdo total. A gente já trouxe isso na Central, a gente já falou dos absurdos. E o mais importante, teve uma enquete pública apresentada pela aplicação dessa PL e 100% das pessoas que votaram nela discordaram da proposta. Ou seja, o público brasileiro, essa daqui que foi feita pela Câmara dos Deputados, uma enquete da Câmara dos Deputados, 100% não aprovou a ideia. E mesmo com tudo isso, a PL, a proposta de lei, tá passando pra frente. O cara fez um movimento super mentiroso por baixo dos panos e tá tentando passar essa PL, tá tentando passar esse projeto de lei na surdina sem que nós fiquemos sabendo do que tá acontecendo. Então galera, quem falou que vocês é o Lion da Central e hoje eu e o Aitio, a gente vai desmascarar essa mentira que esse deputado, cara de pai, esse Junior Bozella tá tentando enfiar esse projeto de lei embaixo do pano, por debaixo do pano, embaixo dos nossos narizes. É um desgraçado. Cara, eu acho impressionante que 100% das pessoas votaram pra não, que não querem, né? 99% foi dizendo que era totalmente contra e 1% disse que era contra. Então, e o cara ainda acha que é uma coisa boa pra população isso? Eu achei que os deputados, eles faziam leis para o povo, que o povo quisesse. E não que a gente não quisesse, certo? Se a gente não quer isso, por que você tá tentando passar isso, cara? O que você tá querendo com isso? Isso é escroto demais. E essa manobra que o Lion falou foi muito bosta, tá ligado? Foi muito merda o cara ter feito isso. Porque o cara tá pegando uma outra PL de 2009, eu acho, se eu não me engano. É 2009, do deputado do Mato Grosso, o Carlos Bezerra. Então o que ele tá fazendo? Ele tá colocando, tá usando essa PL que já tava engavetada pra colocar essa nova junto. E aí conseguir fazer uma maracutaia ali, né Lion? É bizarríssimo, cara. Esse cara é um merda. O cara é um desgraçado e é um desgraçado inteligente, porque ele quer passar isso sem que a gente saiba. Galera, como a gente falou, esse desgraçado desse Júnior Bozella do PSL, né? Ele foi eleito recentemente deputado e aí devido a situação de Suzano, seis dias depois de Suzano, ele decidiu culpar os videogames pelo que rolou com o atentado e criou a PL 1577, que tem a finalidade de criminalizar desenvolvimento de jogos, distribuição de jogos ou comercialização de jogos violentos no país. É simples, o jogo tá incitando a violência de acordo com isso, de acordo com ele, e aí os jogos têm que ser criminalizados no país. Essa ficou conhecida como a PL, né? De projeto anti-games. E aí o que acontece? A própria Câmara dos Deputados fez uma enquete pública e 100% de desaprovação. A população, ninguém concordou com essa PL. Como o Ed falou, 99% discorda completamente e 1% discorda na maior parte. Ou seja, se essa PL fosse aprovada, claramente ia dar o que falar, mesmo pra gamer e mesmo pra quem não é gamer. Porque provavelmente a mídia ia cobrir que 100% da população não aprovou isso e ainda assim ela foi aprovada pelos deputados. Então o que acontece? O Júnior Bozella, desgraçado por trás dessa pele, ele já viu o que tá acontecendo. Ele já viu que ele não pode deixar passar essa pele do jeito que tá. Então olha que desgraçado esperto. Ele pegou o projeto de lei dele e ele não quer mais passar o projeto de lei dele. Ele pegou o projeto dele e anexou, certo, a um outro projeto de lei de 2009. É um projeto antigo chamado como tipificação do crime de difusão à violência. É basicamente uma proposta de lei feita por outro deputado, é o deputado Carlos Bezerra do Mato Grosso. Nessa proposta de lei, é basicamente crimes que estão incitando a violência no Brasil. E aí tem uma lista de várias coisas que incitariam a violência no Brasil e que deveriam ser criminalizadas. A ideia é colocar todas as coisas do projeto Antigames como sendo um dos tópicos do crime de difusão à violência. Então não é mais uma pele só de Antigames. Agora toda a ideia da lei Antigames é apenas um tópico em um outro projeto de lei que esse sim tem o potencial de passar. Vocês conseguem entender como o cara é esperto? Não é só uma lei. Agora essa lei é um adendo, é apenas uma parte de uma outra lei que pode ser votada. O cara é muito esperto, mas ainda é um desgraçado, velho. O cara literalmente quer proibir jogos e assim, ele nem sabe que é um jogo violento, velho. Ele nem sabe que é um jogo violento. Sim, tem até a questão de que o projeto dele tá sendo bastante criticado em questão de... Ele não fala o que é um jogo violento, sabe? Ele só diz que, ah, se o jogo incita a violência tem que ser proibido. Tá, então, e aí? O Mario, a gente pula em cima dos bichinhos lá e mata. Isso é incitar a violência? A gente não sabe. Ele não especificou no projeto dele. E outra coisa que eu já falei no outro vídeo, vou repetir aqui, pra quem não viu aquele vídeo saber também. Que é a questão da classificação indicativa. Qualquer país tem essa porra de classificação indicativa. Se o jogo tá ali pra maior de 18 anos, você não tem que banir nada incitando a violência. Sabe? Porque, né? É pra maior de 18, velho. Entendeu? Então você vai banir também filmes, vai banir também séries. Você não vai fazer isso, né? Você vai deixar só no cu do videogame, né? Exatamente. E aí isso é meio complicado. Ele devia especificar ali, ó, que, sei lá, vamos fiscalizar, por exemplo, o, 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 sei lá, mano. Quem tem que decidir isso aí é os pais, tá ligado? Não é nem o Estado. Então, cara, eles têm que pegar isso aí e engavetar isso aí e nunca mais tirar, velho. Esse projeto não pode passar de jeito nenhum, velho. O projeto não considera classificação indicativa. Esse, o, 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 é basicamente, eles não tão falando quais jogos são violentos ou não. Não utiliza classificação indicativa. Ou seja, pra ele, qualquer jogo pode ser considerado violento. Tá, então pra que serve classificação indicativa? Pra nada, então? Pra nada, né? Esse cara não sabe, não sabe o que é uma classificação indicativa. Então, é um absurdo. É um absurdo. Esse desgraçado, esse desgraçado não especifica e ele quer mudar, quer propor mudança no código penal, velho. Ele quer detenção de três até seis meses ou multa pra quem tá desenvolvendo, importando, vendendo, emprestando, alugando, sabe? Qualquer coisa com jogos eletrônicos que talvez incitem a violência. Então, assim, a gente já falou várias e várias vezes na central. Videogame não tem nada a ver com incitar a violência ou deixar uma criança violenta. Estudos em Oxford. Estudos dedicados em Oxford comprovam isso. Mas, assim, não importa se os estudiosos comprovam por A mais B que isso não acontece. O desgraçado vai lá, tem interesses próprios, ele acha que sabe de tudo e quer fazer uma pele disso. E não importa se 100% da população não concorda com isso. O desgraçado agora quer anexar em outra pele. Então, é um absurdo. Ele ainda quer fazer mudança no marco civil da internet. Olha só, ele quer enquadrar nesses termos, tá? De detenção, provedores de aplicações de apps da internet que disponibilizem jogos eletrônicos com conteúdo de violência. Então, mano, não importa se você é um desenvolvedor ou um jogador ou se você, sei lá, é a EA. Se você tem alguma coisa que tenha alguma coisa a ver com o jogo violento do Brasil, é cadeia nele. Esse cara é louco. Esse cara é maluco. Ele vai acabar com a indústria. Ele quer fuder com a indústria dos videogames do Brasil. E o pior é, ele anexando esse projeto de lei em um projeto de lei maior, como eu falei, não é mais uma pele só dele. Agora ele tá anexando na pele de crimes de incitação de violência em geral. E é por causa disso, com essa vinculação, a Câmara deixou o projeto de 2009 seguindo em andamento, entendeu? Então, o projeto tá rolando, só que agora com outro nome. Ele colocou por debaixo dos panos, preso em outro projeto de lei. E como esse projeto de lei é incitação de violência no Brasil inteiro, agora é um mega projeto de lei com vários tópicos que podem ser debatidos e podem ser aprovados. Sim, a galera vai ver lá, vai ver que tem vários pontos pertinentes que eu não duvido que tenha. Com certeza ele deve ter algumas medidas muito boas. Só que o cara bota o videogame junto e vai acabar passando junto, entendeu? Esse é o problema. Se o cara viu que não ia conseguir passar sozinho, ele falou, vou juntar aqui, né? Aí vai passar, a galera vai passar. Talvez passe despercebida, a galera não veja. E, né, aí complica. Só que, cara, pensa o que ia acontecer com o Brasil passando isso aí. As empresas iam sair do Brasil, todas as empresas. Tipo, como você falou, a EA, por exemplo, não poderia vender mais jogo no Brasil. A Microsoft sairia do Brasil, os consoles saíram do Brasil. As empresas indies iam todas se ferrar, tá ligado? Iam ter que começar a fazer jogo, sei lá, sem violência. Iam fazer o quê? Só jogo de esporte? Sem sangue? Sem tiro? Sem nada? Hoje em dia, todos os jogos praticamente têm algum tipo de violência, tá ligado? Só que, mano, é um jogo, velho. É um jogo, você não pode misturar a realidade com o virtual, mano. Isso aí não existe, sabe? É bizarro, velho. Não, e eu duvido, eu duvido que a proposta de lei, né, do... Da incitação à violência em geral, tem coisa como novela, filme, série. Não, esse projeto de lei aí de difusão da violência que ele tá anexando, Duvido que tenha alguma coisa, assim, de cinema, série, o caralho, a quatro. Por quê? Porque não é de interesse dele, velho. Difusão da violência vai ser não sei o quê, organização criminosa. Mas a Raquel apanhando de raquete na novela tá tranquilo. Não, a mina lá apanhando, abuso, matando delegado, querendo matar filho lá nas novelas, velho. Eles não falam disso. Eles falam de videogame, velho. É um absurdo. É um bando de desgraçados. Vocês são os desgraçados, mentirosos, salafrários. Galera, eles não... Ó, esse desgraçado, esse Junior Bozella, não tem mais coragem de passar a pele, de passar essa proposta de lei sozinho. Só sendo a proposta de lei. Agora, ele tá linkando, né, ele tá ligando a outra proposta de lei. E ele quer passar isso por debaixo dos panos. Não podemos deixar isso acontecer. A gente precisa avisar pro máximo de pessoas possível. A gente tem que compartilhar essa notícia pro máximo de amigos que a gente tem e deixar todo mundo sem o que tá acontecendo. Porque a gente não pode deixar isso rolar, velho. A gente não pode deixar. Ele tá bancando esperto, passando isso por debaixo dos panos. Ele tá querendo passar por cima dos 100% de votos negativos. A gente não pode deixar a galera ficar sem saber disso. Então compartilha essa notícia, avisa todo mundo que você conhece e não deixem esse desgraçado fazer isso. A gente tem que protestar, a gente tem que criticar, a gente tem que falar pra todo mundo. Porque se essa porra desse projeto de lei aí de incitação de violência em geral é debatido e passa, vai dar merda pra videogame, velho. Pra todos os games. A indústria dos games no Brasil vai sofrer um seríssimo golpe. A gente não vai ter acesso a grande quantidade de games. Mano, prender pessoas por desenvolver jogos, velho. Você é um desgraçado. Você não tem o que fazer da sua vida. Você não presta pra administrar. Você fica fazendo proposta de lei pra dar parabéns pra jornalistazinho e pra dar honra pra jornal e associação de Porto. Você é um desgraçado que rouba dinheiro do público e não merece o seu cargo. Você tinha que pedir pra sair de Brasília. Você não é deputado. Você é moleque. Você é um moleque desgraçado. Isso o Junior Bozella. E a gente não pode deixar um desgraçado desses aprovar uma palhaçada dessas. Então compartilhem essa notícia e não deixem que as pessoas fiquem saber, sem saber, dessa falta de vergonha que eles estão querendo passar por debaixo, bem nos nossos panos, bem debaixo dos panos, embaixo dos nossos narizes no Senado. Então galera, quero saber a opinião de vocês. Deixem a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre essa falta de vergonha na cara. E é claro, se inscreva aqui na Central pra não perder nossas próximas notícias, nossas próximas atualizações dessas safadezas que os políticos estão fazendo aqui no Brasil. Galera, quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais.